E vou falando as coisas durante a run, que a gente está meio atrasado, então em 3, 2, 1, valendo! Bom, o que eu tenho que explicar dessa run é que basicamente ela é uma run de No Star Road, com uma rotinha um pouco diferente, porque eu tenho que derrotar todos os Koopalins, que são os sete castelos numerados que aparecem no mapa. A gente às vezes olha o castelos e fica pensando que são todos os castelos, inclusive aquele do Reznor, mas o castelos, para o pessoal de inglês, são só os castelos mesmo dos Koopalins, os outros são chamados de Fortress, então eles fazem essa distinção. Então vou fazer uma rota só para passar por eles. A diferença maior vai ser em Vanilla Dome, que eu vou ter que passar por dentro dela, sendo que no No Star Road eu praticamente esquivo todo ele. e no finalzinho também tem mais uma outra diferençazinha. A primeira fase aqui é bem tranquila, é só ir desviando das coisas. E a segunda aqui já é um pouco mais técnica, que eu vou ter que pegar impulso aqui para já terminar a fase só com ele. Enquanto isso eu vou tentar passar o máximo de tempo possível nessas plataformas aqui, para elas me jogarem um pouquinho para frente, para eu ganhar um pouco de velocidade. é pouca coisa, mas ajuda. Nesse mundo a gente quer salvar o todo o tempo possível. Ah, eu estou aqui também com o pet e o spec para me ajudar em eventuais comentários. Eu espero que não tenha muito o que falar mesmo, porque é basicamente um low percent. Porque o item mais quebrado da Run é a Cape, e eu não tenho acesso a ela no primeiro mundo. Então eu vou basicamente passar por tudo, quase tudo, né? Até chegar no castelo eu vou ficar só pequeno. É que só em português dá para fazer esse meme, porque em inglês tem a distinção, né? O castelo aqui, a única coisa que eu tenho que tentar é ficar o mínimo de tempo possível agarrado na grade, porque ela é meio... o movimento, né? Ela é lenta, basicamente. Aqui eu vou um pouquinho mais seguro, por precaução de maratona, digamos assim. Aí aqui vai ser onde eu começo a pegar meus power-ups, porque aqui é o lugar onde vale mais a pena eu pegar a Fire Flower, já que ela é bem útil em alguns bosses mais para frente para eu matar eles mais rápido. E como isso é um auto-scroller, eu praticamente pego ela sem perder nenhum tempo. Eu tenho que esperar a fase passar até o final mesmo. Todos nós amamos auto-scrollers. É... e aqui o boss é... tranquilo. É... eu perdi um pouquinho de tempo nas grades, então normalmente eu consigo um 240. É isso, acho que tá razoável. Infelizmente eu tive bem pouco tempo para praticar isso aqui, então... Eu tô usando a versão japonesa também porque... Pra cada texto de save, você ganha um tempo em relação à versão inglesa, à versão americana. A caixa de texto é um... um tanto bom, mas rápida. Se for somar no final dessa run, acho que eu ganho uns 5 segundos. Não sei se eu me lembro bem. Aqui agora, tipo, eu faço esse movimento só para pegar a cape sem perder velocidade. E... Agora vocês vão ver muito disso em algumas fases. Eu simplesmente voar por cima delas. É meio chato, mas é o que torna a cape tão quebrada nesse jogo. Porque, além de... além de ser... tipo, mais fácil você ficar voando por cima de algumas fases, é mais rápido também do que você correr. A velocidade é bem maior. Aham. Outro estilo de fase que todos nós amamos são as fases da água. Aqui a mecânica do nada do Super Mario World é bem diferente, porque... Não importa o tanto que você aperte o botão de pulo, você sempre vai nadar o mesmo tanto. Mesmo se você apertar ou segurar, não é igual ao pulo que você pode controlar. Aqui você controla segurando para baixo ou para cima, para nadar mais baixo ou mais alto. E o furlinho entrou naquele bônus para pegar esse casco. E com o casco você tem uma velocidade muito maior. Praticamente o dobro da velocidade. Ops. Tá, isso não era previsto. É, com o casco... quando você está segurando alguma coisa dentro da água, o Mario tem o dobro da velocidade praticamente. Então vale muito mais a pena... Pera aí. Desculpa gente, desculpa. Eu confundi a rota. Eu confundi a rota. Eu fiquei falando aqui no automático. Desculpa mesmo. Eu tenho que pegar a saída normal dessa fase. Caramba. É por isso que eu falo. Não dá muito certo eu ficar jogando e falando. É meio... Eu desconcentro meio fácil. Uma coisa interessante que eu jogando casualmente nunca percebi. É que se você apertar para cima você sobe muito mais rápido. E para baixo né? Mais devagar. Eu achava que sempre tinha que subir sempre a mesma coisa né? Sem apertar nada mas... Isso é interessante. A ideia que a gente quer terminar tão rápido aqui que eu estava indo para a rota de Eleven Exit né? Que é a mais rápida. Hoje não. Essa... Aqui na primeira casa fantasma eu também vou esquipar uma boa porção dela porque... As casas fantasma são famosas por terem puzzles. Você tem que entrar nas portas várias vezes para pegar um pé de feijão e subir nessa porta. Mas com a Cape eu posso simplesmente voar e pegar a porta. Aqui nessa próxima fase tem um... Tem um trick para eu tentar pegar a velocidade. Sem ter que voltar para trás. Eu vou tentar aqui para ver o que que dá. Deu certo. Tipo... Na verdade não é tão complicado. É mais... Eu tenho que pular bem no comecinho daquela plataforma. Para eu cair... Eu pegar o ciclo para eu cair logo abaixo. Na plataforma que está rodando ali. E com isso eu consigo pegar a P-Speed praticamente no... Quase no último pixel de plataforma. E aí eu consigo sair voando sem ter que voltar para trás para pegar o P-Speed. E eu ganho sei lá uns dois segundos. Ah... Não... O tempo é... Demora um pouco. Ah... Não... Pode falar. Chegou uma doação de 5 reais do Furious. Falando por Linn. Credits warp quando? Race comigo de low% quando? Kappa. Oi Couch. Good luck guys. Incentiva a escolha do spec. Isso, qual é isso? Eu preciso ver o que que tem. Ops. É o que? Jogo extra ou... Ah, bota um jogo extra sim. Ah... Só... Acabar aqui rapidinho. Essa é uma diferença também da rota de... No Star Road. É que eu vou pegar o Yoshi nessa fase. Que eu vou tentar usar ela para... Para fazer um trick. Na fase que é logo depois do castelo. Vamos ver se dá certo. É um trick meio chatinho. Esse castelo ele... Ele tem um corte de caminho logo aqui no começo. Que... Eu posso entrar nesse bônus aqui. Sair. E eu já vou entrar na sala final antes do boss. Esquipando outra sala que vai ter ele para frente. E aí tipo, a sala eu posso... Tentar fazer ela... Ah... É... Eu já perdi um ciclo. Eu não gosto de fazer com isso aqui. Então eu vou... Jogar lá fora. É... Dá para eu fazer praticamente sem ter que esperar. Uh... Isso não foi bom. Ah... Isso... Agora eu vou precisar... Acho que... Melhor eu deixar isso aqui lá para ficar mais seguro. É... Eu poderia ter passado voando. Por toda a extensão praticamente dessa... Desse puzzle. Se eu não tivesse perdido o speed, mas... Eu falhei. Eu vou tentar fazer essa parte final. Só para tentar me redimir um pouco. Ah... O ciclo estava errado. É... Eu já perdi todos os ciclos, então... Ah... O importante é você não perder o speed. Não vai ter... Não vai ter o que eu fazer, é. Você não vai perder o speed. Uhum... Aqui eu troco o power up. Por causa do boss. Porque... Esse... Esse jogo é bem engraçado. Tipo... Duas fireballs e... Um hit mata o boss. Sendo que... Normalmente eu teria que dar... Três pulos nele. Ou... Soltar... Várias e várias fireballs até ele morrer. Então... A gente tem mais uma doação de 36 reais e 8 centavos. Do Velberan. Opa! Ótimo evento. Eu não sei se vocês aceitam pedido. Aceitamos o que você está pedindo. Mas aí vai a minha. A run de Zelda. Ocarina of Time. Colocasse o nome de Link de Zeldinha. Valeu. Falou. Muito obrigado pela doação. Ah... Só avisando que... Nós estamos na front page do Twitch com mais de 400 viewers. Nice! Aqui tem um trick. É nessa parte que eu vou tentar fazer e... Eu preciso dar uma concentrada. Se der certo, depois eu explico o porquê. Se quiser eu posso estar explicando agora. É... Você que sabe. É... Então... O fulinho vai tentar uma manipulação aqui da memória do jogo. E ele vai tentar... Ele vai... Tentar... Que faça um spawn de um item bem especial que... Que normalmente não está acessível na maioria do jogo. Vocês vão ver. É... O que eu fiz ali foi duplicar o bloco. Pegar a moeda. O bloco está ali ainda. Mas... Eu tenho que tomar cuidado só para esse beetle não reviver. Que aí eu vou perder a cave. Por isso que eu fico fazendo isso. Opa! Deu certo! E essas são as Wings. Elas são... Elas te levam para essas fases bônus. Com Yoshi. Só que... Quando você faz essa fase bônus e termina. Você automaticamente skip o resto da fase. Então... Aquilo não era para estar ali. Eu criei manipulando a memória do jogo. Como o Pat falou. Tipo... Duplicando aquele bloco. É... Pegando a moeda. Aí ele vai ficar invisível. E depois eu duplico ele de novo. Oi. Eu preciso de você. Tá. Tem outra cape ali na frente. Eu acho. Se não tiver diferenças na versão japonesa. Ok. Eu já tinha... Aqui tem uma vida. É do outro lado. Ah... Não. Aqui. No caso você pega as asas. Ou você sai na saída normal da fase. É. Você faz sempre a saída normal. Então... Tipo... Fazendo otimizadamente. Você salva 27 segundos. Mas... Aqui eu não sei porque esse carinha adora não quebrar a passagem para mim. Mas... Enfim. Aqui eu vou ver se eu consigo fazer um trick. É. Aqui tem como você... Se você voar no momento certo. Você cola em cima da... Em cima do teto. E simplesmente esquipa todos os... Os inimigos que estão ali na frente. Tá. Ghost House agora. Esse mundo... Eu considero acho que o segundo mundo mais difícil do jogo. Apesar dele ser o terceiro só. E... Demorei para pegar a velocidade. E... O fato de você esquipar a maior parte dele no novo Star Wars. É o que deixa a run bem mais fácil. Geralmente você teria que fazer isso só em 96 saídas. Então eles criaram Wall Castles. Justamente para deixar a run mais técnica. Para você ter que fazer esse mundo. E... Essa parte eu não... Eu não sou muito seguro para fazer ela. Então eu vou... Tentar... Fazer ela do jeito mais... Cuidadoso. Eu tenho que pegar esse... Pegar esse P-Switch. Aí é que eu tenho que... Eu tenho que tomar cuidado. Porque eu tenho que pegar as moedas antes de... De entrar na porta. Porque senão a porta fecha. E eu não consigo entrar nela. Minhas mãos estão ficando geladas. Obrigado São Paulo pelo frio. E nessa fase eu... Estou a torcer muito para eu não morrer. Ela é bem chata. Aqui... Essa parte dá para eu voar. Mas eu sou meio inseguro. Então eu vou esperar. Mas eu consigo dar um... Vamos aqui nesse carinha aqui. Esquipar o resto da lava. Aqui por cima. E aqui é o caso dos bônus também. Que eu corto mais um pedaço da fase. E aqui eu vou ter um... Um bloco com o Yoshi de novo. E essa parte também eu preciso concentrar um pouquinho. Ok. Eu perdi a velocidade. Então... Eu vou ter que esperar. Mas... Também daria para eu fazer... Eu ir manipulando... O voo do Yoshi para... Enfim... Praticamente esquipar isso aqui. Agora eu vou ter que... Uh! Não! Eu não imaginei que isso ia acontecer. Ah! Deixa eu pensar. Ah! Eu vou... Eu vou... Fazer a fase pequena mesmo. Eu soltei um pouquinho cedo a... O voo. Nossa! Foi um erro bem... Babaca mesmo. Tinha... Tantas outras... Outros lugares para eu errar. Tipo... Eu não peguei o midpoint da fase, né? Porque... Ele ficava ali embaixo. Eu ia perder tempo. Acabei que eu perdi mais tempo ainda. Mas... Como aqui não tem vantagem de eu usar... A Fire Flower, eu vou... Aliás... Eu acho que tem uma cape aqui. É, tem. Agora eu posso retomar. Vamos sentar de novo. Tem que conhecer bastante esses blocos aleatórios com a cape. Tem. Se você perder ela. Uhum. Bom, agora eu tenho uma chance de acertar aquela parte. Vamos ver. Nossa, de novo? Eu não sei o que está acontecendo mesmo. O ideal era... Eu iria ter mantido... A velocidade ali e já saí voando de novo. Eu devo estar apertando num frame muito específico, assim. Bem cedo. Que não está me deixando acertar aquilo. Ah, vou fazer isso de um jeito mais... Espera aí. Agora o ciclo disso aqui não vai me ajudar. É isso que acontece quando vocês não praticam direito, crianças. É isso. É isso. Tá, enfim. Depois desse train wreck todo... Uma das piores fases da run já se passou, pelo menos. É, foi só nessa fase. O resto estava muito bom. É, foi só nessa fase. Tá certinho. Essa fase aqui... Tem que fazer ela com o Yoshi. É um pouco chato. Porque eu não consigo ficar simplesmente planando, então eu tenho que cair nos lugares certos. Ops. Caramba, isso nunca aconteceu. Mas eu vou dar um jeito. É que voar naquele ponto ali você cai sempre exatamente em cima daquela tartaruga pra pular a parte final. É... Esse castelo é meio chato também porque tem uma Magicopa que fica no caminho. Shoutouts pro Wally. Que ela pode me atrapalhar e foi exatamente o que aconteceu. E ela me atrapalhou de novo. Agora eu vou ter que... Oh meu Deus do céu, gente. Tá, isso tá muito... Dá muito... Trow. Até pros meus níveis. Tá, obrigado. Por favor. Meu... Por favor. Ok. Safe tracks. Essa parte dá pra fazer muita coisa legal com a capa, mas nossa, a primeira parte foi tão horrível que eu não conseguia imaginar que ia ser ruim daquele jeito. Típico ao Cape, dá pra eu ir voando nessas partes e esquipar vários desses ciclos, deixa bem mais rápido. E aqui com a capa também eu poderia pular daqui da ponta e ir segurando o botão pra eu ficar caindo mais devagar, só que aqui eu tenho que esperar, senão eu não alcanço. Double kill. Pode dar. É, nós temos mais uma doação de 5 reais do Arch, Arch Magic. Num ninho de Mafagafaios, 5 Mafagafios A. Quem os desmafagar fizer, bom desma... mapa. Boa sorte, Cabral. Capa, capa pra você também. Só avisando que com essa última doação a gente alcançou o incentivo do Mega Man X5, então vai rolar. Aplausos. 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 E você consegue voar, tipo, planar com o Yoshi, mas é um trick extremamente difícil, eu ainda não consegui acertar ele. Fiquei meio perdido, foi mal. Na verdade, é que assim, assim que você desmonta o Yoshi, se você tiver P Speed, você pode sair planando com a capa. Mas se você bate naquele bloco desmontando do Yoshi, você monta no Yoshi novamente, mas você mantém a propriedade da capa que você pode planar. Então fica uma cena bizarra de você planando com o Yoshi, mas... Esse castelo eu vou abusar de um esquema que a capa me dá invencibilidade pra ultrapassar alguns inimigos sem tomar dano. E vou tentar fazer essa sala mais rápido com isso. Tomei. É basicamente o que os americanos chamam de Cape Cancel, Porque se eu tomo dano com... Enquanto eu tô no modo da capa... Vamos dizer assim... O modo que eu tô voando com a capa é planando com ela. Se eu tomar dano, eu não perco o Power Up, eu só perco o voo. Então... Eu tenho um problema com diagonais aqui, às vezes eu aperto a diagonal quando eu não quero. E eu agarro na grade. Aqui, como eu tô sem a Fire Flower, eu vou ter que fazer as três fases desse boss, Mas tem como eu esquipar uma fase se eu conseguir acertar ele no ar. Eu vou tentar agora. É, deu certo. E aí eu posso... Ele não vai fazer a fase do casco de novo, e aí eu posso bater nele de novo. Se eu tivesse a Fire Flower, daria pra dar os dois tiros de pulo e acabar, Mas eu acabei perdendo ela, então... Não valia a pena eu voltar e buscar uma. Como que tá o tempo aí? 24. 24 e 35. Um pouco mais agora. Só avisando que você tem a responsa agora, porque tem mais de 500 viewers. Então, eu não sei por que isso caiu em cima de mim. Eu não queria. Ok. Não pressão, não pressão. Ah, Forest of Illusion. Não sei o que eu tenho pra comentar aqui. Ah, uma coisa que é... Não é muito legal, é ficar engolindo esses Wigglers, porque... Eu posso tomar dano deles, mesmo eu engolindo com o Yoshi. É meio bizarro, mesmo. Aqui eu vou tentar fazer um... Eu não acredito que eu fiz isso. Eu ia tentar engolir aquela tartaruga pra... Mas como eu peguei o midpoint aqui, eu vou... Posso pegar o item de novo. Se Yoshi tem alguma coisa na boca, ele reduz lag, né? Do jogo. Ele reduz lag, e como eu tava com o Yoshi azul, eu ia poder voar por cima da fase. Mas... Vamos fazer... Eu vou só passar a fase, aí eu vou voltar nela, porque eu tenho que pegar o Yoshi pra tentar mostrar o trick da próxima fase. Tipo, eu fui um pouquinho atrasado pra engolir a tartaruga, então... Acabou me ferrando. Mas como eu peguei o midpoint, pelo menos eu saí logo ali. Tipo, mesmo eu tendo perdido o Yoshi, vale mais a pena eu voltar e pegar outro e tentar esse trick do que... Passar a fase sem ele, porque o trick é... É meio sem noção mesmo. Eu acho que eu tenho uma Fire Flower aqui, então eu vou aproveitar e pegar ela. Ops, achei que ia bater na... Meu Deus. Tá. Aí... Essa fase é um labirinto imenso de água, mas... Como a gente não gosta de perder tempo... A gente vai tentar esquipar ele, fazendo um trickzinho legal. É... Vou esperar o ciclo aqui, porque... Ah, foi muito cedo. É meio preciso, então eu tenho que... Às vezes eu tenho que... Usar algumas tentativas. Eu não estava tão ruim para acertar isso. É... É... Basicamente o que acontece aqui, eu... Como a Hitbox... нんです...